1-0 para o Chelsea Chelsea quarto colocado no campeonato O Brighton é o décimo terceiro Aí mais uma vez a jogada do Belga A bola passa no meio da área pelo Marcos Alonso Não passa pelo Pedro na segunda trave 1-0 Pouco mais de 30 mil pessoas assistirão ao jogo Aí o Willian Começando o contra-ataque A bola para Eden Hazard Com muita tranquilidade e categoria Diante do Matt Ryan Para fazer 2-0 Aí de novo o erro na saída de bola E o Willian iniciando o contra-ataque Terceira vitória do Chelsea Nos últimos 5 jogos Contando aí todas as competições Já as imagens do segundo tempo O Chelsea com o Pedro O cruzamento para a área A bola passa por todo mundo E a defesa afasta Chegaria ali o Willian Para a conclusão na segunda trave Cruzamento do Aspelicueta Com muito perigo A defesa tira primeiro com o Montoya E depois afasta de vez o perigo Mais Chelsea com o Marcos Alonso Para o Hazard Aí o Alonso tenta o chute Encontra a trave Chutaço do Espanhol Acertando a trave esquerda Do Matt Ryan Decida agora do Brighton O cruzamento para a área E o gol do Marcos Assistência do Bernardo E o gol do Marcos Aos 21 minutos do segundo tempo Chelsea 2 Brighton 1 Aí o Matt Ryan começando a jogada para o Brighton Tentativa de roubada de bola do Cantê Ali vencido na marcação Pelo Andoni O cruzamento para a área A bola passa E vai-se embora Placar final Chelsea 2 Brighton 1